O lorado que nasceu no campo com ser ser veado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é um alemão Foi, 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 foi da cara feia Pega esses meninos que tem medo de careta Bicho papal sai de cima do telhado Deixa esses meninos tirar o soninho sossegado Tá bom? Tá bom? Tá bom?